Olá amantes do tênis, começa a partir de agora aqui pela TVWeb, reportagem destacando o sétimo e último dia de jogos do torneio Challenger 125 de Nottingham, temporada 2023. Partida decisiva, envolvendo Andy Murray da Grã-Bretanha, à direita da imagem, agora no detalhe, principal favorito ao título, convidado pela organização e que vai enfrentar Arthur Cazor da França, tenista que vem de uma longa semana já que ele precisou passar pela chave qualificatória, fez dois jogos do quali para avançar a chave principal. E chegar à decisão, ele que não perdeu nenhum sétimo até o momento, já já, maiores detalhes nas fichas técnicas dos finalistas. Esta é uma imagem panorâmica da quadra central, que vocês viram aí a Paul, do complexo tenístico do Nottingham Tênis Center, sede da competição, que também abriga o torneio WTA 250, do qual teve a participação da Beatriz Haddad Maia, que acabou sendo eliminada logo de cara, logo na estreia. Está Andy Murray, britânico de 36 anos de idade, nascido em Glasgow, capital da Escócia, 1,91m de altura, 82kg, profissional desde 2005. Atualmente número 44 no ranking de entradas da ATP, melhor ranking no dia número 1. Ele chegou no topo em 7 de novembro de 2016. Foi um dos top 4, um dos 4 que fizeram história recente, não muito tempo atrás, juntamente com o Roger Federer, a Rafael Nadal e a Novak Djokovic. Murray, que na sua campanha em Nottingham, venceu a Ioris Delors da Bélgica, vindo do quali, 6364, a Hugo Grenier da França, 6365, a Dominic Stricker da Suíça, cabeça 8, 7675, e a Nuno Borges de Portugal, 6362. Agora o francês é Thieu Cazou, que vocês veem aí na imagem, agora no detalhe. O francês que veio da chave qualificatória, como eu havia dito anteriormente. Cazou é jovem, 20 anos, vai fazer, portanto, um choque de gerações neste confronto final em Nottingham. Nasceu em Montpellier, 1,83m de altura, 73kg, profissional desde 2020. Atualmente, ele está com o seu melhor ranking de entradas da carreira, número 181, registrado no início desta semana, em 12 de junho. O jogador francês, que venceu também todas as partidas em setos diretos, a Yu Issu, de Taiwan, a Alternate, 6463, a Zachary Svaida, dos Estados Unidos, vindo do quali, 7676, a Gabrielle Diallo, do Canadá, 7675, e a Dominique Kepfer, da Alemanha, cabeça 5, 7562. O Kazou, que esteve em 4 por 6 horas e 15 minutos, 6 minutos a mais que o Murray na sua campanha. Este será o primeiro confronto entre Murray e Kazou no circuito, nesta importante final de categoria 125 da série Challenger da ATP, na grama de Nottingham, um dos torneios preparatórios para o Wimbledon. Aí você vê, de camiseta azul clara, boné azul e óculos, Ivan Landon, jogador histórico em sua época, técnico de Andy Murray. Muito bem, você está vendo já a tabela com a premiação do torneio, campeão recebendo 19.650 euros e 125 pontos somados para o ranking mundial, e o finalista, o vice-campeão, 11.570 euros e 75 pontos. Os campeões recentes da competição do DiCela de Israel em 2017, Alex Deminor, da Austrália em 2018, Daniel Evans em 2019, o britânico Evans, Francis Tiafel dos Estados Unidos em 2021, 2021, e outra vez o Evans conquistando em 2022, ele era, ele foi o último campeão, ele não participou desta edição de 2022, ele que havia sido eliminado precocemente, ele como cabeça a um, em Serbitan, foi eliminado na segunda rodada. Muito bem, vamos ao compacto. E começamos este compacto com o primeiro game de partida, o serviço Artur Casu, da França, que havia vencido o TOS, promovido pelo árbitro de cadeira Ben Anderson, da Grã-Bretanha, antes do início da partida. Ele escolheu servir, e é o que ele está fazendo aqui. Ele ganhou o sorteio, deu o hat, e ele escolheu o serviço, está aqui com certa dificuldade, já teve que salvar um breakpoint neste game. A bola do Casu, apesar de não ter sido tão longo assim, e aí acabou o Murray partindo para a passada na paralela de backhand com as duas mãos, você veja. Ah, excelente devolução, se posicionou bem aí, o Murray partiu para a vencedora, Casu não conseguiu fechar a rede, tomou a passada, e sofre com isso, segunda chance de quebra em favor do britânico. Tentou um saque fechado, a bola saiu por pouco, segundo serviço. É, vem o Casu para a rede, tentou o Lobby Murray, grande bola, Grand Willey, voleio do britânico, que fecha o ponto! Que ponto! Era um espetáculo aí, a tentativa do Lobby, ao Grand Willey do Casu, foi muito esperto, mas acabou pegando o Murray bem posicionado junto à rede, e para fazer a vencedora, para iniciar a partida, quebrando o primeiro saque do francês, 1x0 para Murray, primeiro set. Agora estamos no quinto game do primeiro set, Arthur Cazu, servem 30 iguais, Andy Murray lidera 3x1. Primeiro set de partida, no final do Challenger de Nottingham, jogado em quadras de grama. Com muito atraso aí, quer dizer, muito atraso não, com algum bom atraso, o fiscal de linha deu fora, aí está o Arthur de cadeira, o Ben Anderson, que aceitou a marcação. Mas saiu bem próximo da linha, fiscal de linha mesmo, que com atraso acabou apontando a saída da bola. 29 minutos de partida, ainda é segundo saque para Arthur Cazu. Tocou na fita do Murray, segue o Rally. Os caras estão transformando essa quadra em quadra de saibro, não mais. Acabou pegando com muito atraso, aí sim, muito atraso, o Cazu, no golpe de forehand. Bola fora. 30, 40, break point. Uma quebra em duas chances para Murray, nenhuma chance de quebra para Cazu. Estamos nos aproximando aí da metade do primeiro set. Será bem complicado para o francês tomar a segunda quebra de serviço. Bom saque fechado. Mas angulou em demasia, o francês jogou para fora, vem e para Andy Murray. Mais uma quebra de saque em favor do Griflenko, que agora lidera por 4 jogos a 1. Primeiro set. Muito bem, você está vendo a listagem dos britânicos, os principais jogadores britânicos no ranking desta semana. Em que o Andy Murray é número 44, é o terceiro. Antes dele, no ranking, Cameron Murray é número 13 e Daniel Evans é número 28. Na sequência, Jack Trapper é número 49 e Liam Brody fora dos 100 primeiros. Dentre os franceses, é a Tio Cazu, que faz esta final com o Murray. Final histórica para ele. É o 18º francês no ranking, com o posto de número 181. Os quatro primeiros da França, o Gumberg, 36, Adrien Manarino, 52, e Chagaski, 55, e Grégois Barrel, 58. Aí está na imagem, é o Tio Cazu, finalmente disse tempo, time, Ben Anderson, árbitro de cadeira. Vamos para o prosseguimento da partida, com Andy Murray liderando por 5 a 2 neste segundo set de partida. Aí está o britânico, que vai servir para o set, com bolas novas, para abrir uma vantagem importante nesta decisão em Nottingham. Aí está o placar para você, 43 minutos de partida até o momento. Primeira troca de bolas da partida a ser realizada neste game. Segundo serviço para Murray. Na parte próxima ele vai aparecer aqui no vídeo, quando houver a mudança da imagem. Ao fundo o francês é Tio Cazu. Boa devolução aí do francês. Uma bola longa na paralela e o Murray tentou o golpe de slice e acabou aprofundando em demasia. Bola fora, 0-15. Oitavo game. Primeiro set. Saque fechado, bola saiu por pouco na profundidade. Bom contra-ataque do Cazu. What, Murray? What's up? Está tudo certo. Seu adversário foi melhor. Boa devolução contra-ataque do Cazu, provocando o erro forçado de Murray, 0-30. Está na cratera o Murray, mesmo servindo com bolas novas e sacando para o set, inclusive. Mas vamos ver se ele será capaz de dar a reviravolta aí. Vamos ver. Troca de slices. E seguem os slices. Como diria antigamente o Zainácio Werneck. Slice. E outro golpe de slice. E o Rally termina com essa grande bola realizada por Artil Cazu, bola cruzada de forehand. Aí está na repetição, bela bola na paralela de backhand e na sequência a bola angulada potente de forehand. Ele precisou inclusive entrar em quadra, invadiu a quadra e foi para a bola winner. Triplo breakpoint para o francês. A primeira breakpoint para Artil Cazu contra duas quebras em três chances para Murray. O britânico se desconcentrou com algo que estava acontecendo à sua esquerda. Agora ele vai para o saque. E é o segundo serviço. A coisa complica um pouquinho mais para o britânico neste game. É, Murray está determinado a votar por um game. Pelo menos tentou, né? Porque na última devolução acabou deixando na rede. Acaba cometendo o erro no forçado. Com isso, Artil Cazu devolve a quebra de serviço. Uma das quebras. 46 minutos de jogo. Andy Murray ainda lidera agora por 5 jogos a 3. Primeiro set. Aqui está a informação do resultado da partida final da chave de dublas no Challenger da ATP. Com final inteiramente britânica. Com vitória dos convidados Jacob Fernley e Johannes Mundey. Na vitória sobre os experientes Liam Browley e Johnny Almara por 6-3, 6-7 e 17. Na final WTA, o Rick Aikeri da Noruega e o Ingrid Nell da Estônia venceram as convidadas britânicas Harriet Tart e Heather Watson. Por 7-6, 5-7, 10 a 8. Está Andy Murray que vai voltar para a quadra. Ben Anderson da Grã-Bretanha já informou que o tempo de intervalo já acabou. Vai para a quadra o britânico juntamente com o francês Artil Cazu nesta final do Challenger 125 de Nath-in-Ren. Após 55 minutos de partida. Vai servir novamente para o set Andy Murray. Ele havia servido em 5 a 2 para o set com bolas novas e perdeu de zero naquele game. O oitavo, agora é o décimo game. O saque aberto que o britânico tentou, a bola claramente saiu, segundo serviço. O saque do Murray foi tão lento que eu achei até que a bola tivesse tocado a fita, mas nada foi marcado. Tudo normal. Na bola seguinte ele partiu para uma bola winner devastadora. Sem chance para o francês. 15 a 0. Excelente saque. E outra bola winner na sequência. 30 a 0. Agora o Murray não quer dar chance. Perdeu de zero na vez anterior. Agora as coisas estão diferentes. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da Street Challenger da ADP. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. A dois pontos do set Andy Murray. Excelente serviço aberto. Escorregou o Casio, que levou o contrapé. Boa jogada do Murray. Mais uma. Três bolas winners neste game para o britânico para alcançar o triplo set point. Para não dar a menor chance para o francês. Já que ele tomou uma cacetada no game anterior, como eu já havia dito. Perdeu de zero. Agora não cedeu nenhuma chance para o jovem francês se manter ainda no primeiro set. E aí ele conclui com um ex. Que saque. Que game do Murray. Primeiro ex dele na partida. Com isso ele vence o primeiro set. Por seis jogos a quatro em cinquenta e sete minutos de partida. Um a zero para Murray. Principal favorito ao título de Nottingham. Cabeça de chave número um. Convidado pela organização. Nesta final em Nottingham. Temporada dois mil e vinte e dois. Vamos aos números do primeiro set. Ambos tiveram o mesmo aproveitamento de primeiro serviço. Cinquenta e sete por cento para ambos. É bem verdade que o Murray sacou menos vezes na partida. Foram vinte e três vezes. Treze primeiros serviços dentro. O Kazoo com quarenta vezes que ele sacou. Vinte e três saques dentro. Os pontos ganhos com o primeiro serviço. O percentual de aproveitamento foi melhor o Murray. Vinte por cento a mais. Só que ele ganhou quatro pontos a menos com relação ao francês. Mesma coisa com relação ao segundo serviço. Um ponto a mais para o francês. Só que nos pontos decisivos ele fez seguramente bolas vencedoras a mais. Além da vantagem de uma quebra a mais de serviço. Duas quebras em três contra uma quebra e uma chance para Kazoo. E oito pontos a mais para o britânico. Trinta e cinco a vinte e oito. Cinquenta e sete minutos de primeiro set. Andy Murray venceu seis quatro. Muito bem. Vamos aqui com os momentos decisivos da partida. Está Andy Murray comemorando o ponto que fez no saque de Artur. Kazoo no nono game do segundo set. Parcial empatada quatro a quatro. Quinze e trinta no saque do francês. E segundo serviço. Final do torneio Challenger Rotace Open Nottingham. Challenger de categoria 125 da ATP. Bola bem profunda. Boa bola do Kazoo. Bela bola na paralela. Potente. No outro lado jogou perto da linha. Lobo defensivo do Murray. A bola saiu. Excelente jogada aí do Kazoo. Que dominou em boa parte das ações deste ponto jogado. Trinta e iguais. Temos aqui um importante ponto neste game. Lembrando que até o momento não tivemos nenhuma chance de quebra. Para os finalistas neste segundo set. Portanto, segundo set bem equilibrado. Tendência de tie-break. Mas vamos ver o decorrer. Aqui está Kazoo ao serviço. que jogado do Murray. O Murray enviou uma bola cruzada curta ali. Exigiu que o Kazoo fosse bem à direita de sua quadra. E aí tomou uma bola na paralela na sequência. Na altura do revés do francês. Que acabou falhando. Break point para Andy Murray. Importante momento nessa partida. Murray com duas quebras em três chances. Uma quebra e uma oportunidade para a Tio Kazoo. Após uma hora e quarenta de partida. Nossa, saiu bastante. Um saque potente, mas impreciso. E o não forçado de a Tio Kazoo na segunda bola. É, que falha. Pode custar aí para o seu jogo nesta final. Game para Andy Murray. Quebra de saque importante para o britânico neste momento da partida. O britânico que agora lidera por cinco a três. Neste segundo set após uma hora e quarenta e um minuto de partida. Quarenta e quatro minutos de segundo set. Final em Nottingham temporada dois mil e vinte e três. Que você confere aqui na TV oito. Aí você está vendo. Os resultados de Felipe Melejeni Alves. Que entrou com o cabeça de chave número oito do Challenger de Lyon na França. Na semifinal. Aliás, ele fez duas partidas duríssimas. A semifinal e a final. Ele venceu a Alejandro Moro Canhas da Espanha. 6-7, 7-6, 6-4. E na final, vitória duríssima. Mas ele venceu ao Alex Alexander Richard da Suíça. Por 6-4, 0-6, 7-6. Foi um jogo realmente muito estranho. Segundo set o Richard dominou totalmente. E nós acabou o Felipe vencendo 9 a 7 no tiebreak do terceiro set. Foi na marra que ele venceu esse título em Lyon. Na França. Vai servir para a partida para o campeonato Andy Murray. Após 1 hora e 42 minutos de jogo. Primeiro set que durou 57 minutos. Grande bola de Murray. Aproveitando a devolução curta do Kazoo após o serviço. Murray fez a winner. 15-0. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos. Que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. Um, madeirada do Kazoo. Mas a bola entrou. É, o Kazoo quer vender caro isso aí. Não quer entregar o ouro. Boas trocas. É, o Kazoo precisa tirar mais do Murray, né? Grande bola, bem angolada. É, Murray. Ah, não! Na mão dele! Na mão dele! Tinha que fazer o molê do outro lado, o Garukazu. Oh, garoto! Oh, menino de ouro! Olha só! Para tirar um 10, ele acabou jogando na mão do Murray, que partiu para a passada. Grande passada do Murray. Mas, poxa vida, que chance perder o francês. Tinha tudo ali. Toda a quadra à direita do Murray à disposição para fazer um vôleio. Podia até fazer um vôleio curto, matava o ponto. Não, ele jogou na mão e tomou a passada. A dois pontos do título, Andy Murray, 30 a 0 no placar. Excelente saque aberto e reforçado de Kazoo. Ele acabou sentindo, né? A perda do ponto anterior de alguma maneira, apesar de que o Murray fez um excelente saque. O Kazoo bem que tentou, mas não deu para ele. E aqui temos triplo match point para Andy Murray, 40 a 0. O britânico que está aqui é um ponto do campeonato. Que saque! Murray já estava indo para a rede para comemorar, mas não. A bola foi fora. Aí está o Ben Anderson. O árbitro de cadeira. Acabou aí confirmando a marcação do fiscal de linha. Segundo saque. Grande devolução do Kazoo. Mas na seguinte, acabou falado. Erro não forçado do francês. Vitória de Andy Murray da grande montanha. Nesta final, não tem um sobre o jovem aqui, o Kazoo. Vindo do Paule. Neste jogo foi um choque de gerações. Vitória de Andy Murray para o delírio de todo mundo. 6-4 e 6-4. Em 1 hora e 46 minutos de partida. Andy Murray se sagra mais uma vez campeão em nível Challenger da ATP em 2023. É o terceiro título dele. O segundo em duas semanas, já que ele havia vencido em Surbiton na semana anterior. E agora vence o Challenger Rottesay Open Nottingham. Um Challenger mais um de categoria 125. que ele venceu e sem perder nenhum set no decorrer da competição. bateu ao francês Kazoo pelas parciais de 6-4 e 6-4. E com isso ficando com o título de mais um torneio preparatório para o Wimbledon jogado em quadras de grama. Muito bem, números finais da partida para você. Novamente, os jogadores terminaram empatados no aproveitamento de primeiro serviço. E agora, fechamento desses números. 59% de primeiro serviço para ambos. pontos de ganhos com o primeiro saque no percentual. O Murray levou melhor, mas no que foi correspondente a 4 pontos a mais para o francês. Com o segundo serviço, um ponto a mais para o Murray. O britânico que teve a seu favor duas quebras de serviço a mais na partida. Três quebras em quatro contra uma quebra em uma chance. Além de 11 pontos a mais realizados em toda esta partida decisiva. 53, aliás, 63 a 52. Foram 115 pontos jogados na partida. 49 minutos de segundo sete, uma hora e 46 de jogo. E a vitória ficou para o britânico Andy Murray. Que entrou como convidado pela organização, mas como cabeça de chave número um. Por conta de seu ranking, 6-4 e 6-4. Na vitória sobre Arthur Cazzo da França, vindo do Qualy. Portanto, semana longa para o Cazzo. Que entrou pelo Qualy, venceu os dois jogos do Qualy. E foi até a final e fez a história para registrar para sua carreira. Uma final contra Andy Murray da Grã-Bretanha. Ex-Número Um do Mundo. Essas foram as informações aqui do torneio Challenger de Nottingham. Que você conferiu através das informações todas transmitidas. Além deste compacto que você conferiu aqui na TV8. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martínez da Narração. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.